Olá meus amigos e minhas amigas, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal porque sempre tem novidades. Hoje vamos fazer purê de batata. Então, peguei duas batatas, descasquei, cortei em cubinhos, pus em uma panela com água, adicionei um pouco de sal, lembrando que sal é a gosto, esperei que a batata cozinhasse, depois de cozida escorri a água e agora vamos para o purê. Para o purê, vamos colocar nossa batata em um prato para que podemos amassar, ok? Para fazer nosso purê, vamos usar margarina e orégano. Então, vamos colocar a margarina para amassar junto, ok? Vamos amassar bem, vamos misturar bem. Tem que estar bem misturado, bem amassadinho, ok? Agora vamos colocar orégano. Vamos colocar orégano para que dê um bom sabor. Fica uma delícia, meus amigos e minhas amigas. E vocês percebam que eu não amassei a batata ainda. Agora sim, agora eu vou terminar de amassar a batata para terminarmos o nosso purê, ok? O nosso purê de batata já está pronto, ficou uma delícia. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, desse o like, tocasse o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá!